Tou, 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 tou Fica à vontade no pulo sim Aqui no pulo sim Assim, 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 assim Oi, pode vir, que a nossa festa é bem fim E você for pirando, não precisa de corrente Oi, pode vir, que a nossa festa é bem fim E você for pirando, não precisa de corrente Fica à vontade no pulo sim 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 Não fuda o sul, não fuda o sul pro pique da boda Bungaria, bundaria, 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 bunda Bungaria, bundaria, bundaria, bunda Fica à vontade no pulo sim 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 Tempo, 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 território Tá o furdunço, pô Tô, 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 Oi, 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 pode vir, que a nossa festa é bem fim Se você for pirã, não precisa de corrente Oi, pode vir, que a nossa festa é bem fim Se você for pirã, não precisa de corrente Fica à vontade no furacinho Fica à vontade no furacinho Fica à vontade no furacinho Eu fudo, sudo, fudo, sudo o brinque da boca Bulgaria, 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 bulgaria Amém.